Paz do Senhor, amados! Meu nome é Marlene Martins, tenho 43 anos e sou de Vitória, Espírito Santo. Vou contar um pouquinho da minha experiência com a Nova Aliança. A minha experiência começou há um ano atrás, em julho especificamente. Hoje estávamos num momento, no meio daquela pandemia, e eu sou da área da saúde. Achei que estava preparada para passar por tudo o que passamos, mas não estava, principalmente na área espiritual. Pertencia a uma igreja evangélica, há quase 20 anos, tinha todos os cargos possíveis dentro da igreja, e por isso achava que estava bem espiritualmente. Mas o Senhor me ensinou realmente a depender dele nessa pandemia. Minha casa era só discórdia, eu e meu esposo, principalmente. Tínhamos uma vida difícil, pois eu só sabia criticá-lo. Ele vivia emburrado, até dentro da igreja, pois eu o pressionava muito. Ele era obreiro, e eu tinha os meus cargos, vários cargos na igreja, mas eu o criticava por tudo, o tempo inteiro. Não sabia elogiá-lo nem um pouco. E principalmente porque sempre fui mais à frente, sempre fui mais de buscar, de correr atrás, e ele sempre foi mais tranquilo, principalmente espiritualmente. Na igreja não podia usar barba, principalmente os obreiros. E ele sempre gostou de uma barba. Nossa, isso me deixa até triste, só de falar. Então, eu perturbava muito com isso, né? Às vezes ele ia para a igreja com um pouquinho de barba aparecendo, e eu ficava olhando de cá, que eu sentava sempre na frente, e eu olhava para ele com um olhar de reprovação muito grande. E ele ficava constrangido de lá. E eu sei que o meu olhar já era reprovador para ele. E ele vivia uma vida, assim, infeliz. Infeliz dentro da igreja. E eu também. Resumindo, ele era oprimido. Por minha causa. E eu achava que ele era oprimido. A nossa vida era difícil dentro de casa. Difícil. E o problema era todo meu, né? A minha religiosidade. Que eu achava que eu nem era tão religiosa. Mas eu era. Pois, Zé, o Senhor permitiu nessa pandemia que eu ficasse sozinha. E foi muito difícil para mim, porque eu era rodeada de pessoas, né? Eu cuidava de um grupo de irmãs, então, assim, eu era rodeada. Todo mundo me procurava. Todo mundo me pedia ajuda. E eu estava pronto para ajudar todo mundo. Menos a minha família. Menos a minha casa. Então, nessa fase, todos sumiram. Pessoas que eu ficava sem saber o porquê. Nenhuma mensagem me mandava. Eu estava dentro do hospital trabalhando. E eu fiquei muito mal. Medos. Muita coisa aconteceu. Né? E eu me senti muito sozinha. Todo mundo sumiu. E hoje eu vejo que foi Deus que permitiu isso. Para que eu acordasse para a vida. Então, irmãos. Adivinha quem estava junto comigo nessa hora? A minha família, os meus filhos, o meu esposo, que eu criticava tanto, né? Que eu perturbava tanto. Era ele que estava ao meu lado, me ajudando. Vendo eu chorar. Vendo eu, sabe, às vezes desesperado, tendo que trabalhar. Sabendo que tinha um vírus, principalmente por lá, e eu tinha que encarar aquilo. Então, o Senhor permitiu tudo isso. Né? E foi muito difícil. Mas, isso valeu muito a pena. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. E nesse meio tempo, que foi em julho, eu estava muito fraca espiritualmente, né? Fraca demais espiritualmente. Eu pesquisando um canal dentro do meu quarto, deparei com o canal do Vinícius Leandro. E eu cliquei o meu dedinho em cima pra me ouvir alguma coisa. E aí eu comecei a ouvir as mensagens do Vinícius Leandro falando sobre a nova aliança. Até hoje, irmãos, eu não parei de ouvir mais. Eu não posso mais continuar, porque senão vai ficar muito longo. Mas depois eu vou mandar o restante da minha experiência, tá? Muito obrigada. Agradeço ao Vinícius Leandro por este canal abençoado. E eu só quero dizer que hoje eu sou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Pá do Senhor. Se você gostou, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, pois a nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.